Eu vou abrir a palestra dele aqui, infelizmente não vou poder ficar porque eu vou ter que ir no palco principal apresentar o Shima. Mas eu gostaria de uma salva de palmas para o nosso amigo Fred Richard, da Blue Pixel. Então, Fred, agora é com você, meu amigo. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o evento aí, que é um espaço muito interessante para a gente trazer as informações, né? Divulgar, divulgar as atividades que a gente faz e mostrar para vocês, na verdade, o que a gente está fazendo e o que dá para ser feito. E talvez se vide orientação ou um exemplo aí para alguém tomar como referência ou pelo menos meio como um testemunho aí do que existe de mercado para mobile, né? Então, primeiro eu vou apresentar rapidinho aqui. Eu sou o Alan Alfredo, pode me chamar de Fred. E sou programador, trabalho com Java. E há um certo tempo, há uns oito anos, mais ou menos, eu estou trabalhando com mobile. Então, comecei a desenvolver jogos para celular há um tempo atrás. E nisso aí, a maioria eram projetos freelancer e eu trabalhava como programador. De um tempo para cá, de outubro de 2011 para cá, eu resolvi juntar um grupo para desenvolver os nossos próprios jogos, que é a Blue Pixel. Então, eu sou o fundador da Blue Pixel e estou envolvido em todas as nossas atividades lá, como produtor também. E está correndo atrás de oportunidade, né? É uma startup, na verdade, de jogos mobile. Mas aí eu estou trazendo para essa atividade da Blue Pixel uma certa bagagem de experiência aí de outros, de vários anos de desenvolvimento em mobile, né? Então, é basicamente isso e o assunto da palestra são aqueles assuntos ali que eu vou passar por eles. Primeiro, o mercado, falar do mercado em geral, o histórico de como que ele começou, né? Como é que começou a questão de você criar aplicações para celular ou vender os próprios celulares, quem é que fazia, quem é que comprava e por aí vai. A situação atual, o que a gente tem hoje de mobile e depois eu tenho uma futurologia ali, né? Tentar adivinhar o futuro, tentar dizer o que a gente pode esperar para os próximos anos em relação ao mobile. Depois a gente vai passar rapidamente pelos tipos de projetos que podem ser feitos para celular, tablets. Como é que você faz para publicar, para monetizar e para divulgar a sua aplicação? Que não basta você desenvolver ela, né? Você tem que desenvolver e tem que continuar trabalhando nela para poder fazer aquilo ali ter algum resultado. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, o começo do mercado de aplicações ali eu coloquei que era o caos, né? Não tinha... Era um caos por quê? Eu estou falando aí da pré, antes de 2000. Na época que tinha aquele telefone tijorola grandão, tinha o Ericsson, tinha a Nokia, tinha aqueles aparelhinhos bem antigos mesmo. E as aplicações, como é que funcionava? Cada fabricante, por exemplo, o fabricante de Nokia, fazia a calculadora do Nokia. Aí o fabricante do Motorola fazia a calculadora do Motorola. Então, na hora de... Quando você falava das aplicações, era um caos completo. Cada um tinha as suas aplicações. Não tinha uma forma de você chegar e desenvolver aplicações facilmente. Por exemplo, eu quero fazer um jogo de celular, eu quero fazer uma busca, um aplicativo de busca. Era muito difícil, porque cada fabricante tinha o seu próprio hardware, tinha a sua própria linguagem de programação ou o seu framework, tinha a sua arquitetura de hardware própria. E uma aplicação que rodava em um, não rodava no outro. Isso, a gente ainda está ali naquele período de caos. E não tinha viabilidade de você criar aplicações para... Assim, de forma independente, por exemplo. Você tinha que ir lá na Nokia e falar, vou fazer um aplicativo para a Nokia. Você fechava um contrato com a Nokia, você vai trabalhar para a Nokia e vai fornecer o seu trabalho de desenvolvimento para a Nokia. Então, funcionava naquele aparelho ou em alguns aparelhos similares. O que aconteceu? Esse período aí, quando você queria fazer uma aplicação um pouco mais ampla, você podia usar o app, aquela internetzinha, aquela página mais simplificada para mobile e ainda era muito precário. Então, aí a gente chegou na segunda etapa ali, em meados de 2000. O que aconteceu? Viu-se que era interessante ter mais recursos nos aparelhos. O aparelho tinha que ter aplicações, tinha que ter jogos, as pessoas gostavam de jogar. Então, era muito conveniente que houvesse uma facilidade para que as pessoas passassem a criar conteúdo para os jogos. E também é uma época que as operadoras, elas queriam vender conteúdo também. Todo mundo lembra aí que tinha aquele portal app da operadora, você entrava ali, aí você baixava vários jogos, como hoje ainda tem. Ainda funciona assim, a operadora tem os jogos dela. Então, nessa época, na verdade, só existia o portal da operadora. Você entrava pela operadora e comprava com a operadora. O jogo pagava R$10,00, pagava R$7,00 e descontava na sua conta ali. Baixava um joguinho, lá mais R$5,00, R$10,00. Mas como é que aconteceu essa mudança, dali do período que eu chamei de caos, para o período que tinha aquelas plataformas? Houve um interesse, na verdade, né? Uma coisa que eu queria passar aqui para vocês é que nada desses processos de mercado que acontecem são por acaso. Eles sempre têm muito interesse por trás de tudo. Então, sempre você tem algum motivo para a coisa acontecer. No caso dessa questão do conteúdo ser facilmente produzido, as aplicações serem facilmente produzidas, foi o interesse de todo mundo que queria divulgar conteúdo, né? A operadora podia vender conteúdo, mas por que ela vai poder vender só o conteúdo que o fabricante faz? Ela quer vender o conteúdo que qualquer pessoa faz. Qualquer empresa poderia, em teoria, produzir conteúdo e também vender através desse canal. Nesse ponto, é a época onde a Sam estava colocando o Java em evidência. O Java estava famoso já, já tinha as applets que funcionavam muito bem, já tinha muito sucesso. O Java estava nascendo nessa época, na verdade, já tinha nascido e estava crescendo, já estava bem divulgado. Então, foi uma situação bem pertinente para criar o Java Mobile, que é o JME. Ou chamam também de J2ME, que eram as aplicações Java para celular. Todo mundo que teve o celular aí um tempo atrás vai lembrar que tinha jogos Java, aplicações Java, que você conseguia baixar e rodar no seu celular. Então, o interesse foi de quem? Foi de todo mundo que queria distribuir conteúdo, né? Das operadoras e também dos fabricantes que queriam que os aparelhos tivessem mais conteúdo. Estava começando a surgir um conceito de smartphone. Ainda não era muito claro esse conceito, mas já tinham aparelhos aí com muitas funcionalidades. Já tinha o Palm, aparelhos bem elaborados e os celulares tinham que ter esse tipo de recurso também. Então, surgiu o JME com essa proposta de write-ons, run-ware. Você escreve uma vez a aplicação e executa em qualquer aparelho. Então, ali, eu estou falando do JME. Você conseguia fazer um jogo para celular e executar ele em 60 modelos diferentes de aparelho. Isso realmente foi uma revolução. E, por outro lado, existe o Brew, que é aquele outro item que eu coloquei ali. O Brew é uma plataforma com o mesmo propósito, desenvolvido pela Qualcomm. E qual é a questão aí? Surgiu uma certa rixa nessa época, assim, na verdade, de quem ia desenvolver. Eu vou desenvolver para a Brew ou vou desenvolver para a JME? Qual era a diferença? O Brew era feito em C. Você programava em C. Teoricamente, a aplicação tinha mais eficiência, era mais rápido, porém, era proprietário. Era uma solução da Qualcomm. E a Qualcomm tinha contrato com os fabricantes para eles fabricarem o celular compatíveis com o Brew. O Brew também fez muito sucesso. Tinha muita aplicação Brew e tinha muita aplicação Java. Quando você ia desenvolver, você tinha que escolher qual você ia usar. Acabou que o Java ficou um pouco mais famoso e começou a ganhar mais espaço devido a ser uma plataforma aberta. Já o Brew era proprietário. Então, o pessoal optou por usar o JME. E os próprios fabricantes deram muito mais ênfase a desenvolver especificações Java em conjunto para complementar o JME. Estou falando de JME, estou falando de Java. E tem um conceito interessante aí. Quando a gente está falando da plataforma Java, para mobile, nesse caso aí também, a especificação de como é que vai funcionar essa plataforma é feita em comunidade. Então, existia, por exemplo, um cara da Nokia, um cara da Motorola, um cara da Ericsson, um cara da Sony, uma pessoa da Sun e fazia um conselho que ia trabalhar na especificação daquela plataforma, de uma certa funcionalidade dela nova. Ia sendo construído dessa forma. Depois que todo mundo aprovava, finaliza o processo chamado de JCP, o Java Community Process, e aí era incluído isso na plataforma. Dessa forma, o JME teve um sucesso aí, talvez de 2000 até 2008, mais ou menos, ainda tinha bastante uso. E mesmo hoje ainda tem muitos aparelhos que rodam. E por outro lado, ali tem um terceiro item, que é a IAM, que é a fabricante do Blackberry. Então, aqui nesse segundo cenário, eu estou confrontando o Brew com o JME e eu estou confrontando com o Blackberry. Porque tinha esse conflito na época, né? Muitas pessoas queriam comprar o Blackberry. O Blackberry é um aparelho com qualidade, né? Pessoas que tinham o Blackberry tinham dinheiro, né? A pessoa quer um aparelho que tem status, né? E tudo. É até semelhante, é curioso até comparar ele com o iOS hoje, com o iPhone, né? Quem quer comprar um aparelho bom mesmo, vai comprar um iPhone hoje. Quer qualidade e também gosta da marca. Quem comprava o Blackberry pensava parecido, tem que ter um Blackberry. A pessoa só usava Blackberry. Então, naquele cenário ali de cima, a gente tem que comparar a questão de como é que um tomou o mercado do outro e quem é que predominava no caso. O Blackberry, por exemplo, eu estou falando que tinha pessoas que gostavam do Blackberry. Então, isso limita um mercado só para eles, né? Uma pessoa que só compra um certo aparelho, não adianta a outra marca ser diferente, ter recurso e tudo, mas ela vai querer aquela marca, né? Então, ficou nessa balança aí e acabou que o Brow ficou bem apagado depois. A maioria dos aparelhos, praticamente todos os aparelhos celulares que tinham aí de 2003 para cima aí nessa época aí, rodavam Java. rodavam aplicações Java, além de rodar as aplicações nativas, né? Então, esse período passou funcionando dessa forma. E tem uma coisa curiosa que eu tenho que colocar aqui, que como é que funcionava para você publicar uma aplicação, né? No caso, quem publicava a aplicação ali era a operadora. Como eu já até falei antes, a operadora que publicava e divulgava, né? Então, como é que faz para você chegar lá na Oi ou na Vivo e falar Eu fiz um aplicativo aqui, publica para mim. É muito difícil. A princípio, eles não iam publicar o seu aplicativo. Você chega lá, fala, toma aqui um aplicativo e publica para mim. Eles não vão publicar, né? O que que acontecia? Existia ali, naquele segundo cenário ali, o papel do publisher. O publisher ali era uma empresa intermediária que recebia, era publisher ou agregador. Ela recebia aplicações de desenvolvedores ou ela mesma desenvolvia também aplicações. Ela fazia uma espécie de triagem ali, selecionava as aplicações boas ali, juntava e mandava um pacotão para a operadora. Claro, né? A operadora não quer pegar um jogo de uma pessoa, outro jogo de outra pessoa, outro jogo de outra pessoa. Vai ficar aquela bagunça. Ia ficar parecendo o Google Play de hoje, né? Que tem aí. Mas, ela não ia poder fazer aquela bagunça no canal e o app dela, né? O canal app tem que ser com jogos legais. Então, ela tinha um contrato com a publisher e a publisher fornecia os aplicativos arrumadinhos, né? Eu entrei para começar a desenvolver aplicações Java e jogos Java nessa época, em torno de 2006. Quer dizer, eu peguei já o negócio acabando. Eu entrei numa época muito ruim. Porque já tinha passado aquele alvoroço lá que o negócio era novidade. Todo mundo queria celular com câmera, todo mundo queria celular com flip. Eu quero celular com flip, tá? Aquele negócio ali. E isso aí já começou a virar um negócio antigo. A aplicação Java já estava saturada de aplicação. Tinha muito jogo. Se você for ver o volume de jogos Java que tinha na época, já era bem grande. Então, as aplicações que eu publicava nessa época, era através de uma publisher. Então, tinha uma empresa chilena que distribuía as aplicações. E, então, algumas vezes, por exemplo, você podia fazer uma aplicação por encomenda também. Tem esses tipos de projetos. Eu vou chegar nesse ponto também depois. Mas vamos avançar alguns anos aí. Depois dessa briga aí que tinha do Java com o Bro, Blackberry, começou a aparecer o Symbian, né? Entrou Symbian no meio do caminho. A Nokia fabricando o aparelho Symbian. Teve dificuldade, diminuiu o Symbian depois. Perdeu importância. Tinha bug e tudo. E já surgiram algumas coisas melhores. A Nokia ficou meio apagada nesse período aí. Depois dessa época aí, a Nokia começou a ficar meio fora de foco. E quem era a grande estrela do mercado aí era o iPhone, né? O iPhone foi lançado em 2007. Então, era um aparelho aí que propunha ser um aparelho de qualidade e tudo. É o que a gente conhece hoje, o iPhone. E logo em seguida, em 2008, surgiu o Android. Aí a gente já começa a ver umas semelhanças aí, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, que eu quero deixar bem destacado, é que esses mecanismos de mercado, como é que funciona o mercado, isso se repete, tá? Antes a gente estava falando de uma solução proprietária ali da... O Bro, que era proprietário. Depois a gente falou do Blackberry, que era um aparelho de qualidade também proprietário. E aqui a gente tem o iOS com o iPhone, que é proprietário também. Então, você vê uma semelhança de um perfil de mercado dele. É uma coisa parecida com o produto Microsoft, por exemplo. Ela faz o produto dela, é o produto dela, tudo tecnologia é feita ali. E você compra com a qualidade que a empresa está te fornecendo. Não é uma coisa aberta. O Android, ele veio com uma proposta parecida com a proposta do JME. Só que agora, isso foi no nível de sistema operacional. E veio com uma tecnologia muito mais assim, era uma coisa mais robusta em relação a... Não tem como comparar a plataforma de aplicações JME com o Android. O Android já era um sistema operacional. E qual é a proposta? Na verdade, como é que isso aconteceu? Também não foi por acaso. E você criar um sistema operacional aberto, também não é caridade. Quando a gente fala de software livre, de sistemas abertos e tudo, não existe caridade aí. Não é porque eles são bonzinhos, vão fazer um sistema aberto. Não é por isso. Ali no Android, está envolvido uma chamada Open Handset Alliance. São várias empresas, você for lá e procurar Open Handset Alliance, você vai ver Acer, Motorola, vários fabricantes de notebook, vários fabricantes de TV, fabricantes de celulares e tudo. Então, todo mundo, essas empresas se juntaram e falaram, vamos usar o Android. Então, elas adotaram o Android. A Google, no caso, fez um papel de... Entrou de protagonista para puxar o barco e liderar o negócio. Mas, teve envolvimento de várias empresas. Então, tinha o interesse de muitas empresas em desenvolver a plataforma Android. Por quê? Porque depois de terminar o Android, todo mundo ia usar o Android. Era essa a proposta. E tinha uma falha ali, um problema de sistemas operacionais. A gente estava começando a chegar num ponto que surgiu ali no meio uma fragmentação que estava voltando a se tornar parecido com aquele caos que tinha antes. Cada um faz os seus aparelhos, seus sistemas operacionais e cada um faz os seus aplicativos. Isso estava começando a acontecer de novo. O Symbian roda a aplicação Symbian. O iOS roda a aplicação iOS. O BlackBerry ainda estava rodando os dele lá. O Palm tem que ser a aplicação Palm. Ainda tinha o Windows Mobile que estava rodando só o Windows Mobile. Estava voltando a um cenário que a gente já conhecia. Que era um cenário de cada um faz o seu e dificulta o porting de aplicações. Então, o Android tentou dar uma freada nisso. E foi, na verdade, uma reunião de empresas que não estavam interessadas em criar um sistema operacional. E ter que carregar um sistema operacional desenvolvendo ele, que é uma coisa difícil. Dá trabalho e dá problemas. A Nokia mesmo teve os problemas do Symbian. Então, as empresas que só queriam fabricar o hardware. Eu sou da Motorola, eu quero fabricar Motorola de qualidade, eu quero fabricar hardware. Eu não quero tentar fazer um sistema operacional. Eu vou usar o Android. Aí chega uma outra fabricante também. Tem um aparelho aqui, vou rodar o Android. Então, isso se tornou, na verdade, entrou como um coringa ali. Para todo mundo que não tinha sistema operacional, eu vou fazer, eu vou usar o Android. Então, resolveu muito esse problema. E do lado da Google, o interesse da Google era o quê? Geração de tráfego. A Google trabalha com buscas. Sempre teve esse mercado dela de vender anúncios. E se você tem um sistema operacional, que você tem um canal de busca dentro dele, que você encontra aplicações dentro dele, você tem um canal de geração de tráfego. Um lugar onde você pode distribuir conteúdo e aí você pode incluir a propaganda também. Pode estudar o comportamento de quem está buscando. A pessoa está buscando isso, está buscando aquilo. Eles fazem esses estudos e faz parte do negócio deles. Então, ali caiu como uma luva essa ideia. Depois desse período, eu coloquei ali o Windows Phone Interrogação, porque ainda não dá para saber o que vai acontecer com o Windows Phone. Apareceu aí o... Tem vários aparelhos bons aí da Nokia. A Nokia assinou o pacto lá e está fazendo aparelhos com a Microsoft, com o sistema da Microsoft. Então, dá para prometer coisas boas daí. Porque você tem um hardware muito bom da Nokia, tem um sistema da Microsoft, que estava tentando emplacar, estava tentando fazer a corrida dela. E acabou que juntou com a empresa que também fabrica um hardware bom e aí vai tentar confrontar ali com o Android e com o iOS. Ainda não dá para saber como é que vai ficar o market share disso aí daqui a uns tempos. Quando eu falo market share, estou falando do compartilhamento do mercado. Quem tem mais, quem tem menos, porcentagem de aparelhos no mercado. Então, é curioso se você procurar um gráfico desse market share, você vai ver que a BlackBerry tinha uma boa parcela ali. Depois do iPhone, depois do Android, a BlackBerry caiu direto. Ficou praticamente só o iPhone, entrou o Android, dividiu por dois ali, ficou cada um com a metade hoje. E o Windows Phone está começando a crescer. O Windows Mobile não deu certo, agora o Windows Phone está começando a crescer. E daqui a pouco a BlackBerry pode lançar um aparelho bom também e tomar mercado dos outros dois. Uma coisa interessante, o que eu quero destacar aqui. Primeiro, é que as coisas se repetem. Você tem que entender assim, solução proprietária, está ali. Aparelho de qualidade, está ali. Vai ter quem compre. E quando você fala de Android, qualquer fabricante pode colocar Android. Tem vários fabricantes colocando Android. E aí você vem, por exemplo, para aparelhos baratos. Tem Android aí de R$ 200,00, que você acha. Vai ter quem compre também. Sempre vai ter quem compre o Android, porque ou gosta da Motorola, ou porque gosta da Samsung. O Samsung também é bom. Então, às vezes, essas duas forças ali, elas não estão nem se confrontando muito, às vezes. Você vê que cada um está, às vezes, num nicho um pouco diferenciado. A BlackBerry parece que está prometendo aparelhos novos aí. Você entra no site deles, eles estão com promessas aí para 2013. Não sei o que vai sair. Pode ser também que saia um aparelho melhor do que qualquer outro dali. Tome um market share grande. O que vocês não podem pensar, uma coisa que eu acho que não dá para a gente esperar, é que fique tudo do jeito que está. Com certeza, o mercado vai mudar. Às vezes, eu digo que, por exemplo, daqui a pouco, daqui a alguns 5, 10 anos, pode ser que não tenha Android. Pode ser que não tenha iPhone, pode ser que não tenha Windows Mobile, tenha outra coisa. Aí, as pessoas acham estranho. Fala, pô, como é que não vai ter esse negócio aí, né? Meio impossível. Eu também acredito que tudo vai sobreviver de uma certa forma. Mas, pode mudar radicalmente. Por isso que eu vou entrar no assunto dos projetos de sistemas agora, de aplicações, de jogos. E eu queria que vocês entendessem o seguinte. Quando você vai desenvolver a aplicação mobile, você tem que pensar que é o quê? Aquilo ali é uma aplicação na mão do usuário, é uma coisa móvel. Pronto. Você não precisa se fixar em Android ou você for se fixar em iPhone, porque a bola da vez agora é iPhone, é Android. Vou fazer um negócio para Android, vou investir tudo que eu tenho no Android, daqui a pouco pode ser que acabou o Android. Então, quer dizer, se você atrelar o seu sistema todo, se você atrelar a sua lógica toda, dependendo de Android, você ficar com o seu negócio totalmente dependente, daqui a pouco não tem Android e acabou o seu negócio também. Então, você pode pensar na aplicação móvel como uma aplicação móvel. Você pode fazer ela para iOS, para Android, você tem que saber fazer ela para Windows Phone também. Você tem que saber fazer ela para um tablet novo que vai sair. Então, você tem que ter condição de portar as suas aplicações. A interrogação depois ali, eu não sei, é porque eu realmente não sei o que vai acontecer. E uma coisa que eu digo muito também, a gente pode, na verdade, pensar no que a gente pode fazer de melhor. Eu, por exemplo, eu tenho problemas com Android, com aparelhos móveis, porque a bateria acaba rápido. Eu não gosto de bateria acabar rápido, tem que carregar um dia, é um problema para mim, um problema sério. Realmente, eu não gosto disso. Daqui a pouco, alguém pode inventar um aparelho aí com a bateria de um mês, aí eu vou comprar, entendeu? Porque vai ser um mercado que eu quero comprar. Pode ser que você não tenha problema de carregar o aparelho todo dia. Aí, pode ser que daqui a pouco eu invento um tablet redondo, um disco, sei lá, entendeu? Não adianta a gente imaginar que o que tem hoje é o que vai ser e acreditar que vai ser esse mercado aí. Se a gente correr atrás de desenvolver aplicações Android e iOS, a gente já está, na verdade, pegando o final da colheita. Entendeu? É uma coisa que eu até tenho esse receio. Justamente porque, quando eu comecei a desenvolver para Java Mobile, JME, eu achava que aquilo ali dava para fazer qualquer coisa, né? E realmente dava para fazer muitas coisas. Mas eles inventam um formato novo de aparelho. Inventam um tablet, inventam um, sei lá, qualquer aparelho novo. Se você alterar um pouco o aparelho, o hardware, o software não roda mais nele. Não funciona mais, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Ver o que tem hoje, faz para o que tem hoje. Mas pensa em saber como é que você construiu aquilo, aprender como é que funciona o mercado da sua aplicação, o seu negócio em si. E deixar ele meio independente de qual plataforma você está usando, tá? E aí, talvez investir um pouco na parte de server side. Você, em vez de desenvolver só uma aplicação, desenvolve uma aplicação que usa um servidor, né? O seu negócio não vai ser a aplicação, vai ser o servidor. Vai ser as informações que você está provendo. Que, aliás, é o que a Google faz ali, no caso, né? A Google tem um sistema operacional, mas ela não vende o sistema operacional. Ela vende as aplicações dentro dele, né? E vai que daqui a pouco não tem Android mais, dá um problema lá, não tem mais Android. Vai ser outro sistema operacional, a Google vai querer distribuir aplicativos nesse outro sistema operacional, né? Então, é por aí. E cada empresa daquelas ali está fazendo o seu próprio mercado, né? Tem a App Store, tem o marketing da Microsoft também. Não dá para adivinhar. Mas só não esperem que vai ficar a mesma coisa. Como eu falei, pode sair um tablet redondo. Às vezes você pensa, ah, não tem como, vou inventar o quê? Dá para inventar. Pode inventar um aparelhinho de olho assim, ó. Tipo o Dragon Ball Z. Aquele do visorzinho no olho. Dá para fazer um mobile assim, né? Dá para fazer um negócio de... Um relógio. Relógio eu acho que já tem, né? Já tem uns Android de relógio. Então, tem como fazer várias coisas diferentes aí. E pensa só, a sua aplicação roda num smartphone, ela vai rodar num relógio? Não vai, né? Às vezes a tela, o tamanho da tela não vai bater. Então, é... É isso aí. Então, eu recomendo até que vocês pensem. E quando o pessoal pergunta, o que vai acontecer depois? O Android e o iOS daqui a alguns anos? Eu sugiro que a própria pessoa crie a nova ideia. Em vez de esperar acontecer a nova ideia, junta com o pessoal da engenharia e faz a nova ideia. Cria uma ideia. Por exemplo, pega esse problema que eu falei lá, a bateria. A bateria é um problema. Aí, na verdade, já é um problema de química, né? Bateria e a química. Então, você vai junto com o pessoal da engenharia, junto com o pessoal da química, faz uma bateria melhor, faz um smartphone melhor, né? Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E não adianta a gente esperar que vai ficar igual. Então, é uma atitude meio passiva, né? Agora, eu vou passar por alguns itens que eu falei aqui, na verdade, só para focar alguns conflitos que eu já citei, na verdade, né? A questão das operadoras versus fabricantes. Quando eu falei lá da operadora distribuir as aplicações, chegou num ponto que a Google passou a distribuir as aplicações, a Apple começou a distribuir as aplicações, na verdade, ela tomou um certo mercado que era das operadoras. As operadoras ganhavam dinheiro vendendo aplicação. Chegou num ponto que ela passou a ganhar dinheiro vendendo banda, né? Aí apareceu o 3G, né? E o negócio da operadora era vender 3G e vender plano de dados, né? Então, a operadora passou a ganhar o dinheiro no plano de dados e os fabricantes tomaram essa responsabilidade de publicar as aplicações, né? Aí, pergunto também, isso aí vai ser para sempre, assim? Sempre vão ser os fabricantes que vão publicar as aplicações? Aí, a gente começa a fazer as continhas, né? Pensar, como é que pode outra pessoa publicar as aplicações? Será que você mesmo não pode publicar as suas aplicações? De repente, você faz o seu canal e publica, né? Existem vários publishers aí que fazem isso. Eles mesmos publicam, eles têm os canais deles. Depende de quem você quer distribuir. E tem uma coisa interessante ali. O canal de venda que você está publicando a sua aplicação, quanto mais aplicação tem nele, mais valor ele tem, né? Você vai entrar no App Store, se ele tem 10 mil aplicações, beleza. Se você entra e tem 10 milhões de aplicações, ela é muito melhor, você tem mais variedades. Então, quanto mais pessoas vêm para o seu marketing, mais ele tem valor. E mais pessoas entram. Então, vira um ciclo de expansão aí. Sempre crescendo, né? Próximo item que eu falei com vocês aqui. A questão do hardware versus o software. A gente tem que pensar nisso, tem que pensar. Você está falando de hardware ou você está falando de software? Eu estou falando, por exemplo, estou falando de iPhone. Eu estou falando do hardware e do software. A empresa faz os dois. Em alguns casos, a empresa faz só o hardware. Em alguns casos, ela faz só o software. Aqui, eu imagino que a maioria das pessoas, se tem algum interesse em telefonia ou mobilidade, alguma coisa assim, vai estar interessado no software. Mas, por que não falar do hardware também? Aí, eu vou citar uma empresa que eu trabalho. Na verdade, eu falei aqui que eu sou programador. Eu trabalho na Geocontrol, que é uma empresa que faz aquele computadorzinho da polícia do Rio. Tem um computador de bordo no carro da polícia. Então, a Geocontrol fabrica o hardware e entrega o software também. O negócio dela é o hardware. Tem vários fabricantes por aí que vão fazer só o hardware e vão usar Android. Por exemplo, Android pode ser usado? Vão usar Android. Então, nem sempre o software é o único caminho, entendeu? Pensem no hardware também. Pensem que dá para vender hardware. Por exemplo, tem a Apple, tem a Motorola, tem a Samsung. Beleza, eles fazem os melhores aparelhos. Mas, pode ter uma solução para uma empresa ou para outra empresa. Pode ter uma solução de um certo cliente seu que você vai fazer um hardware melhor. Porque você está atendendo ele ali diretamente, entendeu? Então, pensem nisso, tá? Quem quer entrar para a área e mexer com mobilidade. Outro item que é importante enfatizar aí é a diferença de você estar trabalhando com low-end e com high-end. Você está querendo falar de aplicativos, de aparelhos top de linha, os aparelhos mais bombados e tal. Você está falando de high-end. Você está vendendo aparelhos caros para pessoas que querem comprar aparelhos de qualidade e tudo mais, né? Mas, existe um grande mercado de low-end também. Então, aí eu dou o meu próprio exemplo aqui. Tem um, eu uso esse aparelho aqui, né? Eu gosto de usar o Nokiazinho simples, né? Que é um low-end. E, na verdade, a própria Nokia, se você for ver o market share, o tamanho de quantidade de aparelhos ativos no mundo, ainda, com a maior quantidade que existe, se eu não me engano, acabou de ser passada. Mas, até bem recentemente, eu acho que ano passado, a maior quantidade era de Nokia. Então, você vê, principalmente no terceiro mundo, você tinha uma quantidade enorme de Nokia. Então, quer dizer, ainda existe... Mesmo com o iPhone, mesmo com o Android, tinha uma grande quantidade de aparelhos rodando o JME. Tanto que alguns sistemas, alguns clientes que me pedem um sistema com front-end mobile, eles, às vezes, pedem para fazer Android ou iPhone e pedem para fazer JME também. Porque eles querem que qualquer pessoa possa instalar aquilo ali. E nem todo mundo tem Android ainda. Apesar de o Android ser barato do jeito que é, muitas pessoas ainda usam esse aparelho. Eu mesmo ainda uso esse aparelho. Eu sou um exemplo da pessoa que não está preocupada com usar o aparelho mais recente de todos, né? Tem gente que está sempre querendo comprar o iPhone mais novo. Maravilha! Ela gosta daquele aparelho. Eu não gosto. Eu gosto de usar para telefonar. Não tem essa demanda de usuário aí de querer ter um aparelho de qualidade e top, né? Então, existe um grande mercado de low-end, tá? Pensem nos dois. Não pensem só que assim, vou fazer a aplicação para iPhone, para Android só. Vou ficar rico com a aplicação para Android. Pode ser que tenha 10 pessoas com Android e tenha 100 pessoas com um aparelho diferente. Pode ser... Às vezes sai um... Eu não estou falando disso já dando exemplo do Android, mas eu quero que vocês pensem sempre nessa diferença, tá? Pode ser que daqui a pouco, vamos supor que saia um Blackberry, que é muito melhor do que um iPhone, do que um Android. Saia um Blackberry bom aí. Todo mundo vai ter Blackberry top. Ninguém quer comprar mais Android, ninguém quer comprar iPhone. Ainda vai ter muita gente com Android, vai ter muita gente com iPhone. Então, apesar de ele não ser a crista da onda ali, eles já... Ainda vão ter uma... Uma base de usuários instalada muito grande. Então, ainda vai valer a pena desenvolver para essas plataformas, tá? Quando ela fica mais antiga, ainda tem um tempinho de vida. Outro item importante. A distinção do que você está distribuindo, do que você está fornecendo, como produto ou como serviço. Aí eu já disse aqui que talvez seja melhor você fornecer como serviço. Por quê? Você vendeu um aplicativo como produto, a pessoa baixou, rodou ali. Ok. Agora você colocou ela como serviço. Por exemplo, vamos falar de um jogo para celular. Se você baixa o jogo, paga por ele, beleza. Está ok. Você pagou uma vez. Agora, se você tem que criar uma conta para se conectar no jogo e para participar de algumas fases no jogo, para usar alguns recursos no jogo, você tem que adquirir aquilo ali, o jogo vira um serviço para você. O serviço de multiplayer vai ser... Você vai ter que estar conectado na internet para usar ele. Então, se você vai vender um software para a empresa, por exemplo, vai ter uma frota de táxi aí que você vai fornecer um aplicativo para esses táxis. Se você simplesmente fizer o programa e vender para eles, você vendeu os projetos e acabou. Mas o ideal é você deixar o seu software e o seu sistema como serviço e cobrar ele sempre, conforme a demanda dele. Você tem 50 táxis, beleza. Você tem 500, você paga 10 vezes. Aí dá um desconto para eles. Paga 50, paga 100. E você continua dando manutenção no seu projeto e ele vai ter uma vida muito maior, né? Quando ele funciona como serviço. Então, para quem quer entrar na área, mexer com o mobile, é interessante pensar nisso. Mais algum item? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o assunto da publicação de aplicações. Quando você vai publicar, vamos supor que você fez o seu aplicativo, agora eu vou publicar ele. Pensar qual é o modelo de negócio que você vai fazer. Primeira linha ali. Eu estou fazendo aplicações pagas, gratuitas ou freemium? O freemium é um nome, talvez até novo aí, que é o quê? Uma aplicação free e premium. Ela é free e quando você começa a jogar aquilo ali, você pode adquirir alguns recursos dentro do jogo e vai virar um jogo premium. Que é um modelo de negócio bem interessante hoje. Você fazer isso aí. Porque você consegue entregar para muitas pessoas o seu aplicativo, por ele ser gratuito. E as pessoas que gostam dele vão adquirir alguma coisa nele. Pensem em quem está distribuindo a sua aplicação. Estou botando no Google Play, o Google Play está distribuindo. Aí, quando você vai ver os downloads, por exemplo, quando você publica no Google Play, ele dá muito download na Índia, dá download nos Estados Unidos, dá download na Malásia. Países que tem muito pessoal usando Android agora. E também são países que o Google escolheu, ele quer publicar a sua aplicação lá. De repente, ele cria uma outra aplicação, o Google não, vou espalhar essa, vou rodar essa aplicação, vou mandar ela para Coreia, para o Japão e Canadá. Quem tem o canal de distribuição, escolhe para onde ele quer publicar. Então, isso é muito importante. Se você tem um mercado, por exemplo, você quer atingir o mercado da China, na China não tem, não se usa YouTube, não se usa Google e não se usa Google Play para baixar aplicativos. Isso tudo é bloqueado lá. Não tem esse acesso lá. E o mercado da China, ele é praticamente o mercado do Ocidente inteiro, junto. Ele tem muita gente comprando coisa, tem muita gente usando coisa, pirateando também, mas assim, é um mercado muito movimentado. E hoje, tem um problema, que o Google Play não está vendendo lá. não tem um canal bacana assim, para você pegar e distribuir na China. Então, às vezes, você vai procurar um publisher lá de dentro, e tem, assim, dezenas e centenas de sites que distribuem aplicações, e também fazem esse trabalho de publicação na China, e fazem a tradução para você e tudo. Então, veja quem vai distribuir as suas aplicações. Se você coloca no Google Play, o Google Play vai gerar tráfego para você. Ele vai redirecionar usuários a baixar a sua aplicação. Se você publica no Amazon, a quantidade de usuários é muito menor. Tem alguns outros canais, tem dezenas de canais. Vai ter muitos canais que não vão ter muito acesso, muito download. Então, visibilidade, geração de tráfego, e ali tem um terceiro item que eu coloquei, que é fornece serviço de apoio à sua aplicação. De que eu estou falando? Quando você publica a aplicação na Google, a Google tem um serviço de mensagens, o Google Cloud Message. Então, você pode usar na sua aplicação umas mensagens de servidor que você manda para o servidor da Google e eles distribuem para os Androids. Em alguns tipos de aplicações, é muito interessante usar o Google Cloud Message. Então, é um serviço oferecido por eles. Vai facilitar o seu sistema rodar. Você não vai precisar criar essa comunicação. Ela já está feita. O Amazon, por exemplo, começou a fornecer o serviço de teste AB. Para quem mexe com o web, ou que tem alguma experiência, já deve ter ouvido falar. Teste AB, você roda a aplicação e dentro da aplicação, por exemplo, a tela é verde. De repente, você quer ver se a tela vermelha funcionaria melhor. Então, você joga a tela vermelha para alguns usuários e verde para outros e vê qual que deu mais resultado para você trocar a cor da tela. Joga para uma percentagem pequena de usuários. Isso precisa de ter um servidor de teste AB. Você precisa de ter esse serviço funcionando. A Amazon fornece. Então, quer dizer, eles começaram a fornecer serviços de aplicação mesmo, para dar suporte à sua aplicação. E é interessante avaliar quais são os serviços que já estão disponíveis. O canal exige exclusividade? É curioso que eu coloquei esse item aí, mas hoje, na verdade, nenhum canal praticamente exige exclusividade. Você pode publicar no Google Play, pode publicar no outro. Eles não têm... O contrato deles é bem liberal. Você publica onde você quiser. A gente está publicando também. Não tem essa restrição. Mas, antes, quando eu falei que existiam aqueles publishers mais específicos, o publisher, normalmente, ele tinha um contrato de exclusividade. Você vai publicar comigo? Você vai publicar só comigo, nos países que eu opero. Se você quiser publicar em outros países, pode ser com outro publisher, mas tinha um acordo de exclusividade. E pode ser que, daqui a um tempo, surja um novo marketing e ele resolva botar exclusividade. Então, quando você for publicar, dá uma olhada nisso. Tem exclusividade? Não tem? Ali na questão de operar os pagamentos. A Google tem um serviço de operar pagamento. Tem o checkout. A Apple opera os pagamentos dela. E o Amazon, na verdade, que publica a aplicação Android também, tem um outro serviço de operar os pagamentos. Aí já está virando aquela bagunça. Canais permissivos e canais restritivos. Você vai desenvolver a sua aplicação, o canal que você está publicando, ele é permissivo? Por exemplo, o Google Play, ele é totalmente permissivo. Você pode postar qualquer coisa lá. Crie uma aplicação, Hello World, coloca qualquer coisa naquilo ali, publica, daqui a duas horas já está disponível para download. Ele é totalmente permissivo. Quando você publica, eles rodam a aplicação para fazer algum teste lá, mas eles não vão restringir ela. Agora, existem os canais mais restritivos. Por exemplo, a Apple, o Amazon também faz uma triagem boa. A Nokia, o mercado, aquele OV da Nokia, todos eles são um tanto restritivos. Eles fazem, na verdade, só um teste, verificar se a sua aplicação tem qualidade, se está tudo certinho, para depois publicar. Isso é para trazer qualidade para as aplicações. Você vai baixar, você sabe que elas foram testadas. Então, veja isso. Aí vai a qualidade do que tem disponível nesse marketing, a visibilidade dele. Eu já falei da geração de tráfego, que, às vezes, o próprio lugar onde você publica, ele gera o tráfego para você, ele vai direcionar usuários para a sua aplicação. E a divulgação que ele vai fazer da sua aplicação. Em alguns canais, por exemplo, pode ser que em um certo canal, você publica, e ele vai colocar lá no final da lista. Você publica em outro e vai aparecer em cima da lista. É um motivo, talvez, eu andei pensando sobre você publicar aplicações para o Windows Phone, que tem, relativamente, tem poucas aplicações para o Windows Phone, se for comparar com Android. Se for comparar com Apple, o Windows Phone tem menos aplicações disponíveis. Então, quer dizer, se você publicar para o Windows Phone, talvez ele tenha um pouco mais de visibilidade, porque não tem aquela quantidade de mar de aplicações ali para a sua aplicação ficar oculta no meio. Então, pensem nesses itens. Não é só fazer a aplicação que vai dar tudo certo. Agora, vou falar aqui do desenvolvimento de aplicações. Vamos supor, você quer fazer uma aplicação, aí eu vou dar mais uma dica mesmo, né, da experiência que eu tive. Você pode, simplesmente, sair desenvolvendo utilitários ou aplicativos casuais, busca de alguma coisa, tal, 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 beleza, aquilo ali vai ficar meio como um esporte. Você está fazendo para aprender, beleza. Agora, se você quiser ter muito download, aí entram as piadas ali. Faz uma aplicaçãozinha bem simples, coloca um botão, apertou um botão, faz um barulho, apertou outro botão, faz outro barulho, fala um negócio engraçado qualquer, é um negócio que vira ao contrário. É uma bobeira, se você fizer uma bobeira dessas, é o tipo de coisa que tem muito download. Você coloca um boberol lá, vai dar, pode dar muito download, tá? Ah, você quer ter download? Faz isso. Pode tentar por esse caminho aí, que eu acho que é o melhor caminho e é o mais fácil. Na verdade, o que vai acontecer? Você fez lá, teve downloads, mas aquilo ali não agregou, né, muita coisa, né? Com aquilo ali, você não faz, você não faz outra coisa, né? Você fez um aplicativo de piada, o único que você pode fazer é outro de piada. Você não vai ter uma, você não ganhou o know-how ali de como é que eu desenvolvo uma aplicação móvel de verdade, né? Você só conseguiu downloads, né? Aí você está jogando loteria e é tranquilo, né? Tá, beleza. agora o ponto que eu acho mais forte aí em desenvolvimento de aplicações são os front-end de sistemas, né? Muitas empresas, isso eu já estou falando de, seriam de um trabalho mais profissional. Você quer trabalhar com aplicações, vê uma empresa que tem um sistema, sei lá, um sistema de, vamos dizer que esse evento aqui tem um sistema de controle e o pessoal que trabalha aí quer ter no celular um controle da comunicação ou marcar alguma coisa, fazer algum controle assim. Isso vai ser um front-end de um sistema que já existe. Você vai estar dando suporte a um sistema que já existe. Esse tipo de aplicação é o que vale mais a pena você pensar em fazer, porque você vai estar tratando de um negócio sério e vai ter alguém que vai contratar você para fazer, né? Claro, a empresa tem um sistema, ela quer que tenha front-end mobile. É uma coisa que muitos sistemas por aí, se você olhar aí, eu digo que pelo menos se você olhar metade do software que você procurar por aí, de sistemas, você vai ver sempre alguma coisa que dá para fazer em celular conectada a esse sistema, né? Então tem muito mercado para desenvolvimento de sistemas, tá? E é isso, né? Aí eu dou exemplo da própria Geocontrol que eu trabalho, tem alguns aplicativos para segurança pública também, que o policial, o guarda, ele pode usar aquele celular para consultar, fazer alguma consulta, ver o mapa, alguma coisa assim. É interessante também para, na verdade, qualquer serviço, né? Serviço público ou qualquer coisa, né? Então vamos passar aqui para ver o que tem mais. em relação ao desenvolvimento de aplicações. Vamos supor que você não tem tempo ou não quer chegar lá e estudar o Java ou o Objetivo C para desenvolver o iPhone. Existem alguns facilitadores. São alguns frameworks que constroem a aplicação mais rápido, né? Você consegue construir a aplicação muito fácil usando o PhoneGap e tem, por exemplo, o Titanium. São frameworks para desenvolver aplicações móveis. E eles fazem um porting também. Por exemplo, você fez no PhoneGap, vai rodar num sistema operacional, vai rodar no outro, já vai fazer esse porting. Porém, tem uma limitação aí. Sempre que você usa algum framework desses, vai ter sempre algum recurso que você vai ter que usar que ele não suporta. Esse é motivo para mim, pelo menos, de não usar nenhum deles. Eu mesmo, na verdade, eu estou acompanhando o Android desde que saiu, estou desenvolvendo. Então, se precisar desenvolver um sistema, eu vou fazer em Android, Java ou programa nativo. É para fazer sistema para iPhone, eu vou fazer nativo para iPhone. Vou fazer na plataforma nativa. Agora, alguns softwares dá para você resolver com um framework desses. Mas, você vai ficar meio dependente deles e vai faltar algum recurso alguma hora e pode criar alguma dificuldade. Ok? Então, eu não consigo nem dizer qual que é melhor, PhoneGap ou esse outro, que eu não conheço bem nenhum dos dois. Tipos de aplicações móveis que a gente pode fazer, força de vendas, entregas, pagamento, mobile, serviço público. Esses exemplos que eu estou dando aí são, por exemplo, são projetos que eu trabalhei neles. Algumas coisas dessas áreas aí que demandou esse tipo de projeto. Então, eu não estou nem fazendo suposições, não. Já estou dizendo coisas que existem e que precisam de aplicações móveis. Agora, sobre desenvolvimento de jogos. Vamos supor que você não quer desenvolver uma aplicação, você quer desenvolver um jogo. Vou passar rapidinho ali os itens que tem que ser desenvolvidos quando você vai fazer um jogo. Tem que ter a criação, tem que ter edição, arte gráfica, música, programação, teste, entrega, manutenção. Todos aqueles passos ali devem ser feitos separadamente. Então, ali na verdade você acaba se especializando em uma daquelas áreas. é uma coisa que tem que ser bem especializada. Agora, só um finalizando aqui, eu passei, coloquei alguns itens que se você tiver interesse em trabalhar nessa área de jogos, você deve focar em aprender isso. Se você for trabalhar na criação ou na edição de jogos, tem que ter o português ou o inglês correto, tem que saber escrever direitinho, tem que ser organizado, imaginação, intuição, reconhecer padrões, pesquisa. Eu estou falando também de você ir lá e ver se a pessoa jogou e gostou do jogo, não gostou, tem que alterar alguma coisa. Isso tudo, ter esse negócio de sair conferindo se está legal, é necessário para quem vai trabalhar com a criação de um jogo. É um trabalho todo específico. Arte. A pessoa que vai trabalhar na arte não pode simplesmente ser uma pessoa que desenha bem no papel. Ela desenha muito bem. agora na hora de criar um sprite, criar um modelo 3D, alguma coisa, uma textura, tem que ter um conhecimento técnico e ela tem que atender a especificação. Tem que ter essa formação técnica para você trabalhar nessa área. Aí eu coloquei perfeccionismo, pensar em identidade visual, em usabilidade. E daí é um motivo para, por exemplo, algumas pessoas pensam, vou trabalhar com jogos, eu quero mexer com jogos, eu quero desenvolver isso. Ela vai lá e foca e fica verificando como é que desenvolve o jogo, como é que funciona o jogo, joga o jogo, verifica os mecanismos dele. Beleza, você está visando essa área. Mas, na verdade, se você for trabalhar de programador, por exemplo, vou passar para o próximo item, você vai programar um jogo, não basta você tentar aprender a programar jogos. você tem que ter conhecimento, orientação a objetos, design patterns, tem que saber a parte de redes, talvez uma computação gráfica, web, otimização e tudo mais. Ou seja, se você quer ser programador para programar um jogo, você é um programador, na verdade. É uma coisa que eu queria deixar aqui, por exemplo, preciso de um artista para fazer arte para um jogo, eu não vou procurar um artista de jogos, eu vou procurar um designer bom, o melhor designer, uma pessoa que faz um design muito bom, que faz ilustração, ela consegue fazer um jogo, entendeu? Não necessariamente ela está pensando em fazer jogos, mas ela é boa na profissão dela, de artista. O programador que sabe programar bem, ele vai programar um jogo. E a pessoa que sabe escrever alguma coisa, que sabe organizar alguma coisa, que sabe fazer uma direção, sabe listar tarefas, tudo, ela pode fazer a criação de jogo, pode dirigir um jogo também. E aí entra assuntos de engines pagas, engines gratuitos, não vou detalhar aqui que não tem tempo, mas as engines elas fornecem um ambiente para você editar o jogo, escrever script. O que é o script? É basicamente uma forma rápida de você programar. Fornecem a renderização dos gráficos, fazer os desenhos dos gráficos automáticos e a física. Então existem esses tipos de engines. normalmente as engines pagas elas são melhores, as pagas tem suporte e a qualidade é melhor, mas existem as gratuitas também. E se você vai fazer um jogo, tem esses segmentos. Você deve pensar em qual segmento que você vai fazer. Eu vou fazer jogos autorais, ou seja, eu vou inventar um jogo, vou ter uma autoria, é o caminho mais árduo aí no caso, você quer criar um jogo seu e colocar ele para vender e conseguir. Isso é muito difícil. O caminho dos jogos autorais é um pouco mais complicado. Os Adver Games são jogos que as empresas encomendam para você fazer o jogo com a marca. Para quem está começando, para quem quer desenvolver jogos, talvez o Adver Games seja o caminho mais interessante porque é onde ele vai conseguir projeto e onde ele vai conseguir dinheiro. Você vai conseguir vender um projeto para uma marca e vai fazer o jogo. E existem ainda os Serious Games, que são jogos de aplicações sérias ou tem alguma coisa com educação ou tem alguma coisa com cultura com educação no trânsito ou tem aplicação médica com tratamento e tudo que também é um projeto que você vai ser encomendado a fazer. Então, quer dizer, para você receber um projeto que você vai implementar e vai ser pago, o Adver Games e o Serious Games são os mais recomendados aí. Mas, quando você vê aqueles números lá de milhões e o mercado movimenta bilhões não sei o que, esses bilhões eles estão todos nos jogos autorais. Os projetos que você vai ganhar um dinheiro estão ali, no Adver Games e no Serious Games. Agora, quando você fala dos bilhões que rolam aí, você está falando dos autorais e aí é um trabalho muito maior. Ele está num nível muito mais complexo de trabalho porque tem que divulgar, tem que estar competindo com marcas maiores e tal. Como é que você vai monetizar? A monetização, eu queria destacar aqui, você pode vender o seu aplicativo, você pode fazer propaganda nele e você pode fazer compra de itens in-game. Tem esses modelos de negócio. E os fornecedores de propaganda. É interessante que, por exemplo, teve alguns fornecedores, algumas empresas que fornecem a propaganda para os jogos que vou lá conversar com um cara e ele fala quantos downloads você tem por mês, por exemplo. Às vezes, alguns fornecedores só fazem contrato com você se você tiver tantos milhões de views por mês ou por dia porque vai valer a pena para ele fornecer a propaganda. Ele restringe que ele só vai fornecer para quem tem muita visualização. São esses mais restritivos. Mas existem os mais abertos que você vai lá por exemplo o AdMob da Google o Airpush tem o SendDroid tem o Tepit tem o Ledbolt tem o Amobi todos esses são empresas que você vai no site deles baixa uma libezinha e inclui a propaganda deles no seu aplicativo. Divulgação correr atrás de divulgar o seu projeto. Revistas, blogs e aí é a correria que você vai fazer. Os reviews pagos ali aí eu queria ressaltar ali a questão dos reviews pagos é um negócio mais esquisito que existe é uma coisa feia de se fazer não é correta mas acontece pessoas fazem isso empresa por exemplo chega lá e vende 50 mil likes do Facebook aí você paga ele e ele vai te fazer os seus likes no seu jogo na sua plataforma vai te dar mais visibilidade. Tem empresa que vende comente positivo e tudo mais mas é claro que acaba é um negócio meio furada você vê que por exemplo a Google agora para você escrever um coment você tem que se identificar antes você podia colocar comentário anônimo mas devido a ter essa questão de review pago pessoas fazendo comprando reviews e tudo para você comentar um jogo no Google Play agora você tem que estar com a sua conta visível pessoa tal comentou isso aí vai acabar com o review pago ali porque como é que você vai entrar na sua aplicação tem 50 mil positivos mas tem todo mundo você vai ver aquele monte de indiano lá todo mundo positivando você as contas deles vão estar todas ali naquele monte de aplicação os mesmos caras você sabe quem está fazendo a rede de review pago então é uma furada mas existe perguntas vou deixar o contato ali da Blue Pixel como eu falei é a nossa startup a gente está tentando colocar jogos autorais no mercado a nossa proposta é fazer jogos bons fazer jogos de qualidade mas tem aquela limitação do tamanho da equipe o e-mail aquele ali é o nosso e-mail pode falar comigo nesse e-mail e tirar quem quiser mandar um e-mail tirar dúvida depois qualquer coisa está tranquilo perguntas e aí Fred é fazer uma pergunta para você porque você durante a apresentação eu observei uma coisa que eu já via me questionando que eu achei muito interessante você falou sobre os canais permissivos e os canais restritivos e o Google Play ele faz uma série de indicações para você para a gente como desenvolvedor móvel para você não colocar violência gratuita ou conteúdo com pornografia existe algum outro tipo de canal sem ser o Google Play que eu possa fazer esse tipo de venda conteúdo erótico para móvel e conteúdo sanguinário para móvel bom não conheço na verdade eu nunca tentei publicar então não sei mas com certeza tem eu te garanto que tem eu já estive pensando muito em tentar criar um sistema em PHP dentro do meu site para poder fornecer a app via download porque aí é uma forma que eu estaria burlando o Google Play mas eu não sei até que ponto que o Android o sistema da Android aceitaria eu fazer esse tipo de coisa bom o Android na verdade ele vai deixar com certeza o Android na verdade o sistema operacional em si ele não tem limitação você pode colocar qualquer coisa nele mas quando a pessoa na verdade a maioria das pessoas tem o Google Play né então os seus clientes na verdade quem vai querer baixar as aplicações vão baixar primeiro o seu aplicativo no seu site que vai ser o aplicativo da sua loja esse aplicativo seu você vai colocar nele que ele tem permissão para instalar aplicações e então através desse aplicativo seu ele vai poder baixar as aplicações e instalar no celular da pessoa no menu que você vai fazer e tudo você pode criar esse canal aí mais zoado do que qualquer conteúdo extreme né eu não sei se existe mas deve existir se existe não está tão divulgado porque as pessoas saberiam que tem e provavelmente talvez instalariam também boa tarde aí Fred obrigado pela presença aí é seguinte com relação àquela parte da monetização eu queria perguntar assim até que ponto você acha que essa essa parte freemium né vendas tipo por exemplo monetizar o jogo com propaganda e em app purchase assim qual que é assim até onde isso é legal qual que é o retorno se demora muito como que é esse esquema aí então a resposta para a sua pergunta você vai ter que fazer com as suas métricas tá você vai ter que tirar as suas métricas a primeira métrica que você pode fazer se você publicar uma aplicação é ver a quantidade de pessoas que estão desinstalando a aplicação né por exemplo eu tô com dois jogos lá publicados né que um tá um pouquinho melhor e o outro tá muito ruim tem um outro que tá muito bugado tá incompleto ele tá tipo um demo mesmo que tá com qualidade muito ruim então esse por exemplo ele tem 90% de desinstalações eu tenho por exemplo 100 pessoas instalam e na mesma hora 90 desinstalam então isso vai fazer eu não vou gerar propaganda para essas pessoas agora o outro parece que 60% desinstalam então quer dizer eu instala 100 e 60 desinstalam então eu tô ganhando 30 usuários todo dia então é interessante você aumentar a quantidade de usuários que não instalam não desinstalam a sua aplicação é a primeira coisa que você vai saber como é que a sua base de usuário tá crescendo depois você vai ver quem que tá baixando a sua aplicação quando você coloca propaganda na sua aplicação aquela barrinha que vai aparecer vai vir por exemplo com propaganda calçados não sei o que que é daqui do Brasil então existe um anunciante aqui no Brasil anunciando então quer dizer cada empresa que fornece essas propagandas elas tem uma demanda de propagandas em certos países então pode ser que o seu jogo esteja vendendo muito teve muita gente baixando na Coreia mas a Google só bota propaganda nos Estados Unidos então não adianta o seu jogo bombar por exemplo lá se a oferta de tráfego a demanda de anúncios dele for baixa lá então tem tantas coisas pra ser pensadas que não dá pra te responder então você tem que ver primeiro desinstalações ver a demanda de anúncios onde a sua aplicação tá sendo baixada e depois você tem que ver o número de conversões que você tá criando porque as vezes a sua aplicação é gratuita e tá gerando um pouquinho só de publicidade mas se você conseguir fazer a cada uma cada três pessoas que baixam a sua aplicação uma delas baixar a versão paga aí assim você tá convertendo muito entendeu normalmente os melhores jogos convertem 10 pra 1 os jogos piorzinhos aí convertem nem piores os bons mesmo convertem 100 pra 1 e a maioria não deve converter mil pra um ou menos então se você conseguir converter mais pessoas é melhor então vai depender do sua aplicação tá bom boa tarde eu trabalho com games mas na área do jornalismo né e eu reparo que o público que desenvolve os aplicativos e os jogos que gosta de tecnologia que que participa desse mercado todo ele tem um certo preconceito com o mais simples com o celular mais simples com o computador mais simples né no caso do mercado móvel é eu queria saber se você como produtor com essa empresa com esse projeto você consegue enxergar esse preconceito e se isso atrapalha de alguma forma o crescimento do mercado móvel é bom é nesse caso aí quando você tá falando do jogo mais simples você tá falando do jogo com 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 interface mais simples ou você tá falando do celular por exemplo com menos recursos de hardware formatado formatado para um celular mais simples um jogo que eu poderia fazer mas eu não faço porque vai ser pra um hardware mais simples e aí eu vou ferir um orgulho entre aspas vou ferir a minha honra entre aspas alguma coisa assim então tem essa onda que eu falei aqui de todo mundo tá querendo desenvolver pros mais pesados e de fato se você for olhar a quantidade de usuários ativos e que compram a maioria deles consomem também aparelhos mais caros né tanto que os usuários de Apple compram muito mais do que os usuários de Android tá então na verdade se você tá desenvolvendo aplicação vai mais a questão de também você tá focando em alguém que realmente vai comprar isso é o interesse de criar aplicativos pra celulares mais potentes né mesmo que não rode nos menores aí tem aí vírgula né tem os tipos de jogos isso você tá falando de um jogo hardcore em 3D com qualidade muito alta aí realmente você vai se limitar nos melhores e vai ser mais viável tá aí é mais uma questão de interesse de você atacar onde vai ter mais renda mas existem outros jogos por exemplo o Angry Birds da Rovio aquele jogo você pode pegar o Android chinês aí mais baratinho de 100 reais de telinha quadradinha desse tamanho o Angry Birds ele roda macio naquele aparelho porque então eles fazem um trabalho de porting de muito muito bem trabalhado pra poder funcionar também nos mais leves mas até assim o passarinho fica tudo embaçado fica aquele borrão ali mas roda mas funciona então vai do seu interesse de pegar mais mercado mas realmente se eu for falar de viabilidade econômica é mais interessante você atacar a crista da onda mais alguma pergunta Oi Fred na sua experiência você já criou mais de 20 jogos completos uma pergunta faz sentido você lançar um jogo vamos supor um Draw Something né aquele de sabe qual é tipo um song pop já conhece mais ou menos mas pode tá é um jogo faz sentido você tá receoso se aquilo vai ser um sucesso e você reduzir custo você lançar um jogo com bugs com glitches umas umas coisinhas que não estão redondas faz sentido você lançar o jogo com algumas imperfeições e aí se surpreender ou você tem que na sua experiência você tem que lançar um jogo 100% redondo 100% não vai ser é muito difícil mas assim é investir maciçamente em lançar um jogo praticamente em 95% que seja bom eu acho que depende mais do seu projeto da sua equipe por exemplo né vamos supor que você tem um você tem um projeto que você não conseguiu terminar vamos supor e tá pela metade você sabe que você não vai conseguir terminar ele e como o Google Play permite que você publique vale a pena às vezes publicar é um demo publicável agora se você quer e na verdade eu acabei já publicando jogos assim é alguns que estão publicados não estão completos porque realmente como eu te falei é eu não tenho viabilidade de terminar ele totalmente para depois publicar pode ser que eu vou ter que esperar mais um ano mais dois eu só quero ver um feedback então depende do seu interesse em ter feedback tá você quer ter um feedback do mercado você quer saber você quer conhecer os seus usuários né você vai você vai tirar extraído suas aplicações algumas métricas por exemplo essas métricas que eu falei quantos desinstalaram ou então a pessoa entrou no jogo quanto tempo a pessoa está jogando o seu jogo é 30 segundos é 2 minutos aí você estuda isso e você vai saber onde você vai precisar melhorar agora eu sei onde eu tenho que melhorar você tira a aplicação de lá beleza você já aprendeu o que você queria aprender aí vai trabalhar com essa informação entendeu depende disso agora quando você acha que você já tem todas as informações que você quer já tenha segurança para terminar tudo eu tenho segurança que meu projeto acaba que vai ficar redondinho depois eu publico dia tal de tal mês aí você espera tranquilaço entendeu é mais uma questão da postura que você vai ter mesmo tá bom porque atualmente você consegue lançar um jogo uma versão e aí vamos supor que você receba uma uma cacetada de feedback negativo aquelas uma estrelinha que seja quando você lança uma nova atualização aquela vai embora e aí começa a contar só dessa atualização ou não você pode tirar aquela no google play por exemplo você pode tirar aquela aplicação e colocar ela zerada você pode trocar o o pacote da aplicação ali só pode ficar o mesmo nome na verdade você renomeia a outra bota o nome que estava no anterior e publica ela zerada é o que você pode fazer mas a princípio as estrelinhas negativas ficariam se você não fizesse isso e às vezes não compensa você deixar muito tempo só para negativar e depois agora vou botar uma outra redonda porque aquele tempo que você deixou baixando você já podia deixar ele já recebendo estrelinha positiva tem uma coisa que você vai gerenciar tem um ah tá no meu caso eu preferi colocar algumas coisas em andamento mesmo e para receber crítica mesmo o pessoal vai lá tá uma porcaria não sei o que aí eu vejo o que é tá reclamando daquilo ali tá reclamando daquilo ali aí eu já sei onde eu vou trabalhar é como eu falei com você eu vou ter eu quero o feedback mesmo que seja a pessoa reclamando do jogo eu sei do que ela tá reclamando entendeu é ô Fred na sua opinião assim com a experiência que você tem qual a principal dificuldade que você acha que o desenvolvedor brasileiro de jogos enfrenta assim nessa área de mobile é dinheiro assim em termos técnicos nenhum mas não só dinheiro mesmo é o dinheiro resolve os termos os problemas técnicos porque aí você coloca um programador pra fazer coloca um artista eles resolvem todos os problemas técnicos então a princípio é dinheiro tá é investimento teria que ter no caso Blue Pixel ela é uma startup tá começando agora porque a gente tá fazendo com recursos próprios o pessoal juntou e fez e na verdade já tem alguns jogos publicados tudo não dá pra fazer um jogo com 50 fases ainda né o nosso objetivo é esse fazer um completão legal mas não dá pra fazer sem dinheiro entendeu não tem como é é meio é inviável você pode ouvir por aí o pessoal falando é uma pessoa fez um aplicativo um cara fez um jogo sozinho e ficou milionário maravilha foi ele que ficou milionário é difícil você fazer um jogo sozinho e ficar milionário é uma exceção à regra a regra comum é o que é uma empresa é um investimento você tem uma equipe paga de profissionais de qualidade ali você não vai precisar só de dois ou três você vai precisar de 50 de 30 profissionais bons pra fazer um Angry Birds desse ou outros jogos bons também dar manutenção nele manter ele funcionando corrigido fazer o pote é muita gente não tem como fazer sem dinheiro é dinheiro mesmo Olá Fred boa tarde primeiro obrigado pela palestra você comentou no meio dela sobre o caos de sistemas operacionais e tudo mais esse caos tende a não acabar nunca isso eu acho que vai renovar o tempo inteiro então pra você qual que é a diferença ou vantagens e desvantagens daquela discussão de você ter um app nativo ou você fazer um web app muitas das coisas que você mostrou ali talvez sistemas de entregas de controle de pedido você pode preparar com um web app e não precisa talvez uma equipe de Android uma equipe de iOS desenvolver um pra cada como é que você já trata desse assunto dentro da Blue Pixel ou se principalmente se os clientes já tem essa noção de que o custo pode ser muito mais baixo e pode trazer o mesmo retorno pra eles obrigado vamos lá em relação a desenvolvimento de aplicações a gente tem um trabalho na verdade é um trabalho mais meu mesmo como programador de desenvolvimento de aplicações eu sou desenvolvedor Android então até a Blue Pixel mesmo começou na verdade uma viabilidade dela foi ter eu ter condição de pegar e desenvolver os jogos pra Android então pra mim também foi uma questão de estudo e de experiência com Android especialidade em Android então coisa pessoal devolvo Android os clientes que eu forneço aplicações móveis sistemas que sejam de front-end Android na verdade normalmente a maioria dos sistemas não dá pra fazer com um fone gap ou alguma coisa assim sempre tem um recurso é aquilo que eu falei até as vezes a gente ah vamos tentar fazer mas chega num ponto que não vai dar pra fazer com um fone gap não existe esse porting automático ele é verdade dá pra portar automático usando frameworks usando engines beleza mas vai ter sempre um ponto onde você vai ter que programar entendeu então na verdade como tem que programar mesmo eu já prefiro fazer nativo é uma decisão própria é claro que o custo fica maior então quando eu forneço um sistema de um front-end qualquer eu forneço Android ah quer iPhone forneço iPhone ah vai ter gente pra programar iPhone vai ter programador de iPhone ah quer tal Facebook vai ter programador de Facebook vai ter gente que vai programar naquela plataforma vai ter especialistas e vai ficar mais caro tá aí ah não quer achou caro não dá pra fazer beleza não fazemos a gente tem essa é um mercado de aplicações na verdade é um porting customizado né existe o mercado pra o porting customizado que é mais caro e existe o mercado pra portings de aplicações que dá pra você usar uma ferramenta que vai resolver o problema tanto nos nas aplicações quanto nos jogos em relação aos jogos da Blue Pixel a mesma coisa a gente tá criando uma engine nossa a gente tem uma engine é eu criei uma linguagem de script própria também a gente tem um editor sendo desenvolvido tem um middle sendo desenvolvido então isso é permite um porting é a longo prazo ele demanda mais demanda mais tempo fica mais caro fica dificulta mas ganha-se uma ganha-se uma estrutura tem essa diferença mas aí a questão do seu projeto como é que ele vai ser tá bom eu agradeço o espaço aqui quem ficou aí assistiu tudo o evento em geral tá bacana e qualquer coisa estamos aí bom